Tá piscando, tá gravando, salve salve, muito bom dia a todos, firmeza total, segunda-feira, véspera de feriado, cidade parece que já tá vazia, aqui no condomínio sem fila de do pessoal da construção civil. Desculpa a tosse, vamos que vamos, amanhã estaremos em pleno funcionamento, então ontem fomos lá na meia milha full power, infelizmente não largamos, asfalto totalmente molhado, choveu pra cacete, aí na hora que foi, acho que umas onze e meia, meio dia mais ou menos nós fomos embora, e aí parece que a pista foi liberada umas três horas da tarde, Deus sabe o que faz né, parece que não era pra gente largar, minha moto tava boa pra caramba, tava afinadinha, pneu slick, cara, acho que a carreta queimou alguma lâmpada aqui desse carro, então é isso aí, estamos, olha que sol, salve salve sol natureza, bom dia, estou usando um microfone novo que o da céu desenvolveu aí, é um meio que inquebrável o bagulho, vamos ver se ele resiste, né, mas aqui nesse condomínio tem um pessoalzinho aí da construção civil que vai trabalhar, oxe, e é isso aí, esse fim de semana acho que teremos o evento lá de subida da montanha, vamos lá, vamos subir de mercedes e aí rajá, tomando ventão na cara, tupão, safadinha de cachorrinho, mas foi uma viagem legal fui eu, Rodrigo e Saulo, valeu Edu da Full Power, valeu Karina, valeu todo o pessoal que tava lá, o evento do cara é realmente monstro, 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 só temos a agradecer o carinho, né, que Edu e o pessoal da Full Power tem com a gente, isso é muito legal, não tem dinheiro que pague, né, olha lá seu primo rajá, olha, vai, ele não viu, eu vou, vou, os caras não devem entender nada, né, meu cara, de capacete no carro, é isso aí, mano, vamos que vamos, obrigado Deus, obrigado a todos vocês por estarem sempre presentes aí nos meus vídeos, sempre comentando, muito obrigado mesmo, aqueles que estão aí desde o começo comigo, que tem aí, que eu sei, a gente sabe o nome das pessoas, né, meu, então muito obrigado mesmo de coração, é, sem palavras para agradecer aí o que todos vocês fazem por mim, pela minha família, as mensagens, enfim, tudo, né, tudo, 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 obrigado. E vamos lá para mais um dia, amanhã estaremos funcionando, temos aí umas duas motos marcadas, vamos que vamos, é, é, mano, entendi, porque no para-choque não dá para colocar lá, o cara faz o recorte, não é, aqui naquele corola ali, entendi, entendi, E aí, Rajazão, assustando todo mundo aí, é isso, mano? Oixe, a crise de água, acho que está momentaneamente afastada, isso que é foda, né, mas ontem eu já vim, nego, lavando a varanda da casa, o carro, é, é complicado, é, o cara tem capacete no carro, mano, é, o cara está louco, filho, vamos passar aqui neste semáforo, os verdes, então é isso, é um prazer imenso estar aqui com vocês todos os dias, a drogaria não está aberta ainda, esse sol mata, hein, titio, tá aqui, o clube, entendeu? o cara teve que fazer um trabalho aqui no para-choque, para poder colocar o engate, o Brasil, é, queria ter largado ontem, ó, deixar, tentar, né, deixar cravado lá o recorde da, nem que de mais rápida da meia milha, da meia milha, quer dizer, full power, mas não foi possível, mas tudo certo, domingão estaremos lá na subida da montanha, já estamos chegando na loja, bichão, é, já estamos chegando na loja, você já está chegando na loja, mano, olha lá, olha o vidro aí, vai, olha o vidro aberto, é, você também que é, vai, 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 então é isso, vamos lá, que bem calminho saem vocês, hein, mano, bem calminho, pode ficar aí, vamos ver, é, eita cachorrada, alarme, 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 desligado, então é isso aí, vamos aí para mais um dia, lembrando, amanhã estaremos aqui, pode ligar, faça o seu pedido, eu já deixo o escapamento pronto, olha as danadas, nem desceram da carreta, tá aqui o pariu, viu, mano, é isso aí, 10 para 7 da manhã, estamos aqui, em plena sintonia, com a graça de Deus, certo, rapaziada, muito obrigado, olha a carreta, a carreta ficou linda, hein, meu, carretinha linda da porra, aqui ó, que é isso aqui, é isso aí, até a próxima arrancada, valeu, 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 até o próximo vídeo.